Oi, oi gente! Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou ensinar pra vocês uma massa super baratinha pra aquelas formas de 10x10. No caso seria esse tamanho aqui. Ela é bem pequenininha mesmo, tá? Eu utilizo essa forma pra fazer os meus bolos PP, que eu chamo de PP, mas é um bolo diário 10x10, tá? Ele rende aproximadamente ali 1kg, tá? Então é uma massa super simples, super econômica e super fácil de fazer. Então, se você está gostando desse vídeo, aproveite pra se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo como esse. Então chega de enrolação e vamos aprender! Bom, e aqui estão os ingredientes que nós iremos precisar. E eu vou começar batendo o ovo com o açúcar, tá? A gente vai levar pra batedeira e vai bater bastante até ele começar a dobrar de tamanho. Ele vai virar como se fosse uma espuma, um creme de ovos, vamos dizer assim. E a gente bate bem até dobrar bem de tamanho e aí ele vai ficar nessa consistência aqui, que a gente levanta e ele cai assim nesses fiozinhos um pouquinho mais grossinho. E aí depois eu já adiciono o leite com o óleo e a baunilha, por isso que tá marronzinho assim, tá gente? Não é chocolatado. E aí eu vou misturando com delicadeza. No vídeo tá um pouquinho acelerado, mas eu misturo bem devagar. E aí depois de misturar eu já venho peneirando a farinha de trigo e vou adicionando aos poucos, tá? Eu adiciono, dou uma misturadinha pra não ter perigo de ficar nenhum gruminho e a massa não perder essa aeração que a gente fez. Ela não vai ficar extremamente fofa, ela vai ficar um pouco mais estruturada mesmo, tá? Que como é um bolo pra recheio, né? A gente vai fazer um bolo de festa com ele no caso. Então não é um bolo que vai ficar se desfazendo. E aí por fim eu adiciono o fermento, já venho misturando novamente, misturo com delicadeza, né? Dou uma conferidinha pra ver se não ficou nenhum gruminho e vai ficar nessa consistência aí que eu tô mostrando pra vocês. Daí eu já vou adicionando na minha forma. Eu não untei essa forma, porque ela é de fundo removível, então não tem necessidade. E também se a gente não unta as laterais, o bolo cresce um pouco mais uniforme. E essa massa fica super fofa e super estruturada. É a melhor massa que eu já fiz 10 por 10. Então, gente, esse é o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até mais!